Fala rapaziada do Basquiat Talk, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. Dia de falar dos jogos da rodada anterior dos piores. Eu tô relaxado, eu tô tranquilão aqui, mano. Foi uma noite tranquila pra mim. Flamengo ganhou, Denver ganhou, 2x0 em um lado, já mamou em 40 pontos. Mano, minha noite de terça-feira, quarta-feira foi maravilhosa. Belíssima, belíssima. Eu acho que é do meu companheiro. Né? Eu sei que você veio nesse vídeo esperando esse momento de destilar ódio, de rancor, porque... Não tem como, mano. Não tem como, é... Xavier Tillman é o seu pesadelo. Não tem como. Quem esperava que Mavis Grizzly sem Jamoran ia igualar a série? Pelo amor de Deus, mano. Eu falei pra vocês ontem, o Mavis sem um dia, às vezes, é até melhor. Às vezes, o Mavis sem um dia é melhor. É um coletivo melhor, né? A gente fica mais tranquilo, mais relaxado, não sei, mano. Juro, na estatística, eu acho, na temporada, sem o Jalice, não tem mais vitórias, né? Porque, óbvio, eles foram os playoffs, né? Mas eles têm um tipo número de vitórias que chega a ser assustador, tá ligado? Mano, mas... Não dá, mano. Não dá, não dá, não dá. Não dá, não dá, não dá. O improvável aconteceu. É... Errei na ação. Eu falei, sem Jamoran, a 4x0 ele... A culpa é minha? É minha? Não é minha. Porque quem tá em quadra ali, principalmente um tal de Anthony Davis, que tem que fazer... O maluco me fez 13 pontos, pô. Não dá, mano. Não dá, não dá, não dá, não dá, não dá. Enfim, vamos trazer pra vocês os detalhes dos três jogos por 2-0 do long aqui, tranquilo. Minnesota, de novo, separa a vassoura. É, assustou, assustou, mas não deu. Não vai dar. Lembrando pra vocês antes também, mano. Lenguade.oficial. Eu estou trajado com a bunda do maior, Allen Iverson. O maior pra mim, no meu coração. Gigante. Cara demais. Eu tava com essa aqui do Lakers, mas aí, enfim, resolvi botar a jersey e falar que os caras não merecem vestir o amarelo e roxo. Se tivesse um desse aqui antes, se tivesse um chequezinho agora... Pô, pelo amor de Deus. Xavier Tillman, que ia virar o quê? Ia virar, pô, nada. Ia ficar nada, mano. Ia ficar nada. Mas vamos começar pelo primeiro jogo, então, da noite? Não, mas família. Ah, dois recados. A inscrição, o compartilhamento. Pô, a gente acabou de bater 4 mil inscritos aí. Preciamos bastante durante o playoff. Pô, mano, que alegria, tá ligado? Que alegria, mano. Vamos aí pros 5, pros 10, a gente precisa de todo o apoio de vocês pra continuar entregando esse conteúdo maravilhoso. E a seguir a gente nas redes sociais. Instagram, TikTok e agora no Twitter, arroba Basquete Talks. Instagram rumo aos 90k. Vamos. TikTok rumo aos 30, se eu não me engano. 20, 20, 20. É os 30 também, pô. É os 30 também. Ajuda a gente a chegar aos 30 logo, né? Mas é isso, meu rapaziada. Comenta aí. Já gasto em ano. Vara DM dele já gastar ele já, porque vocês sabem que o ADM vai estar puto o dia inteiro hoje comentando, fazendo as paradas. Meu Deus do céu. É, filhão. Vou ter que aguentar. Não tem jeito. Pô. Lakers me perde de 10 pontos. Foi 103 a 93. Jogo duro demais, mano. Jogo duro. Foi o que eu falei contigo antes de começar a gravar. O Lakers não conseguia de jeito nenhum tirar 10, 12 pontos de diferença, mano. Eu tava ali correndo atrás, correndo atrás. Não chegava, não chegava. E por um acaso, o elenco do Memphis teve uma noite, porra, espetacular, mano. De novo, não tem como ninguém pensar que o Xavier Tillman ia ter, tipo, a melhor, o melhor jogo da carreira dele no jogo dos playoffs contra LeBron James, Anthony Davis, time do Lakers completo. Não tem como, mano. Entendeu? Tipo, ele que é backup center do Steven Adams, que não tá nem jogando. Já moram fora. Mas é isso, mano. O elenco do Memphis sobressaiu. 1-1. Agora se eu tenho que... Pô. Não. Agora é o meu momento. Maceta. 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 É. Porque quando eu tenho que falar bem, eu vou falar bem. Quando tiver que macetar, eu vou. Entendeu? Então, assim, vergonhoso, mano. É vergonhoso, pô. O time completo, com a oportunidade de abrir 2x0, descansado, ir pra Los Angeles, pra, né, de repente fazer a varrida. E os caras, porra, me tomam... Tipo, essa... Surra não, né? Mas, tipo, assim, me perdem a porcaria do jogo que não tinha como, mano. Sem a grande estrela do Memphis, que é o Jamoran, fora, Lebron, AD e todo o resto tinha mais que obrigação de, porra, conseguir esse 2x0. E não aconteceu, mano. O time saudável, tá ligado? O time todo mundo inteiro saudável, todo mundo bem. O Lebron até que jogou bem, 28 pontos, acho que foi 6, 12 rebostos, tá ligado? O Lebron não tem o que reclamar, né? 28 pontos, 12 rebostos, resistências. O Hashimura veio bem do banco demais, mais uma vez, tá ligado? Só que, realmente, mano, o Anthony Davis tem que aparecer, mano. O Anthony Davis não dá, mano. Não dá pra ele passar a temporada inteira machucado, chegando no Proviso e joga assim. Não dá, mano. Não tem conta, tá ligado? In consistência, não tem espaço aqui pros grandes, pros gigantes. É, entendeu? E o pior de tudo, mano, tem que ouvir, sabe de quem? Do Dylan Brooks. Quem é esse maluco? Entendeu? Ah, o novo vilão. Vilão aonde, porra? Ele fez o quê? 10 pontos ontem? Jogou porra nenhuma também. Mas perturbou. Mas ele fez o que ele precisa fazer. Ele perturbou. 12 pontos, mano. 12 pontos, um rebostos, resistência. Aí o cara me vem e fala, não, pô, respeito pro Lebron, só se fizer 40 na minha cabeça. Meu irmão, o Lebron no próximo jogo vem pra dancar, posterizar com raiva. E Los Angeles, mano, os dois povos são em Los Angeles, nem precisa disso, entendeu? Tem que vir pra isso mesmo, mano. Não pode dar mole, não, mano. Tem que vir, Lebron, tem que vir jogar pra caralho com o Anthony Davis, mano. Mano, tem que acordar, viado. Óbvio. Tem que acordar, mano. Ele tem, mano, a gente sempre fala isso aqui. Tem potencial pra ser top 5, o melhor jogador dessa liga, mano. Ele é saudável, jogando bem. Mano, ele faz tudo. Ele consegue arremessar, ele bota a bola no chão, ele é um puta defensor. Sim. Lá dentro do garrafão não tem nem o que falar, tá ligado? Ele era pra ser, mano, um Yanis, mais ou menos, tá ligado? Só que, caraca, mano, parece que não tem vontade de jogar, parece que não quer jogar basquete, mano. Tá, quando se machuca, fica um tempão machucado e se recuperando. Volta, se machuca de novo depois de um tempo, toda hora dá susto. Não, de vidro, né? Primeiro jogo, bota a mão no braço e fala, eu não consigo mexer no braço. Cara, já dá um desesperador, tá? Pô, muito desesperador. Não, toda vez que o Anthony Davis cai, eu já fico tipo assim, fudeu ele aqui. É foda, mano, é foda, cara. Quer acontecer alguma coisa? A inconsistência dele pega muito, mano. Ele pode ser um craque, mas ele é muito inconsistente, tá ligado? Em certas questões. E, mano, vocês contarem que Austin Reeves vai ser o seu segundo melhor jogador, pega. Embora o Austin Reeves tá mostrando um craque, mano. Tipo assim, eu acho que ele tá se provando muito, por enquanto ele é um excelente jogador tipo roleplayer, né? Tipo, pode falar pra você ter um time e cada jogo vem se provando mais, mano. Tipo, ele não tá se escondendo do jogo, cara. Tipo assim, o Austin Reeves, não tem nem como eu cobrar de um moleque que tá no segundo, terceiro ano dele e falar, não, pô, tu tem que chegar a filme toda noite, playoff, 20 pontos, não dá. Agora, D'Angelo Russell, 5 pontos? 5 pontos? Não dá. Não é, mano? Não é, entendeu? Não, mas é outro cara que a gente sempre falou de inconsistência, um cara que já tá há muitos anos na Liga, ele sempre foi visto nos times que, né, tava ali como terceira opção, nunca foi, tipo, não, é o time, é o time do D'Low, não é, nenhum time. Quando teve o time, ele saiu. Quando tinha o Nex na mão, tava jogando demais. Mas ele tem um aspecto de líder, é o cara que vai chegar à noite, botar a bola debaixo do braço e entregar seus 25 pontos? Não, mano, ele contribuiu ali com seus 15, 7 assistências, agora 5. E nem isso tá fazendo. 5 é, pô, uma bola de 3, 2 chances livres, entendeu? Nem sei aqui de, tentou quanto de, no aproveitamento. Não sei se o meu celular resolve funcionar. Pera aqui pra você. Foi, mano, caraca, nossa senhora, mano. 2 pra 11. 2 pra 11, 18% do fio de gol. E dali a gente 3, foi 5 e acertou um só, tá ligado? Pô, 20%, mano. Pô, muito abaixo. Turnovers também, que importante ver isso. 3 turnovers também, porque era a situação. Foi o que mais errou no time titular, tá ligado? Ridículo, ridículo. Só não foi, foi o que mais errou no time. Sim. Foi o que mais errou no time. E isso é um ponto do Lakers que pega bastante, mano, que a gente consegue ver. O Lakers, mais que seja, eu acho que é o melhor time de contra-ataque da ou... Sim, fast break. É, da toda temporada inteira ou depois da all-star break, se eu não me engano, tá ligado? E, mais ou menos no tempo, é o time que também mais toma, tá ligado? Ponto de turnover, tá ligado? Ponto de segunda chance. Então, eu acho que o time erra muito também, tá ligado? E não consegue, às vezes, consegue capitalizar pelo fast break, mas não consegue, mano, conseguir segurar a onda quando erra, tá ligado? E aí entra numa espiral de desespirando. Que aí o técnico também não tá muito sem experiência aqui, pô. Como é que você deixa o Schroeder, mano? Que é um cara que jogou muito no banco no final do jogo. Podia também, podia não estar tão bem assim, mas o desenho estava pior, mano. Podia fazer melhor que o D-Low. Podia esquentar a mão e entregar por uns 10 pontinhos mais. Não dá, mano. Ele teve 15 minutos só, acho que de... É, 15 minutos de jogo só, pô. O D-Low jogou 30 minutos, pelo amor de Deus. O Alcim jogou 37, tudo bem. O Alcim jogou 37, tudo bem. O Alcim, a gente tá falando aqui. Tá jogando muito bem? Tá. Mas, porra... A Dorvinham tem a esperança que o maluco vai chegar ali nos minutos finais e vai, pô, querer chamar o jogo, mas não aconteceu, mano. Não vai acontecer. Não vai acontecer sempre. E agora, um a um, essa bosta e... Beleza, mano, mas... Mec Life, vamos voltar pra Los Angeles. São dois jogos lá, os caras falaram muito. Fora de casa é outro esquema, mano. Os carinhos carinhosos vão sofrer, filho. Uma coisa que você tem que falar mesmo, mano. Eles não são um tipo poqueiro, mano. Eles podem falar pra caralho, eles podem ser chato, eles podem ser, mano, irritantes. São... Mas eles não pipocam, mano. Eles gostam do jogo grande, eles gostam do momento, mano. Eles perdendo pra Gondessin, ano passado, que, mano... É o que a gente falou. O Curry tava numa sequência de provas absurdas, tá ligado? E aí, pô, eles também perderam o dia nessa sequência, tá ligado? Mas aí, eles ganharam. Lembra que eles ganharam do Golden State 1, jogo sem o dia? Também ainda. Então, vê como é que o coletivo deles é muito bom. E ainda estão sendo o Brandon Clark e o Steve Veneda. São duas peças importantíssimas pro time, tá ligado? Não, o time tá completamente baleado. E era por isso que o Lakers não podia ter perdido. Sim, sim. E que se voltar... Meu Deus! Outro que jogou bem demais, que jantou... Jantou o Anthony Davis. O Steve Aldama. Aquele toco do Aldama no Anthony Davis. Meu Deus! Foi uma pregada com o Steve. A partir dele deu merda. A partir dele deu merda e deu merda. Não teve como, tá ligado? É uma pregada com o meu nome. É foda, mano. Também o lado do Memphis, né, mano? Rapidinho falando deles. Pô, o Ken Arf foi um cara que saiu do banco muito bem com 13 pontos. Ele foi uma aquisição perfeita pro Memphis, que é mais um avançador pro time do Memphis. O time inteiro do Memphis titular teve 10 pontos ou mais. Com o Damon Brooks 12 pontos, já falou. Triple J, 18 pontos, 9 rebotes, 3 existências. Zayverti, mano. 22 pontos, 13 rebotes, mano. Um monte de mais, 3 existências. Como? E Desmond Ben, 17 pontos, 4 rebotes. É o que ele faz, é o padrão dele. E Thales Jones, 10.6 rebotes, 2 existências. Thales Jones também, mano. Ele é um dos melhores backups que a gente tem nessa liga. Eu queria muito ir no Denver, porque a gente precisa de um cara que consiga organizar o jogo sem conseguir o OKT, tá ligado? Eu acho que ele seria excelente pra qualquer time, mano. NB, que muitos times precisam disso. Os três aqui precisam. O Denver, o Lakers e o Nex também, pro Kanoap. Inacreditável, parceiro. Então, mano, ele é um cara que não tem sido o Djaman, vem muito bem. E merda pro Denver total. Pro Denver, pro Memphis também, total, tá ligado? Mas tu sabe que em Los Angeles o bagulho vai ser outro, né? Mano, o que pega é que o Lebron realmente vai ficar porra. Como é que o D-Brooks mete essa, né? Só vou respirar com os 40 pontos na minha cabeça, o cara deve ter, sei lá, com um jogo de 40 pontos. É a cara do Lebron chegar e fazer quarentena. E dancar na cara do D-Brooks. Ele vai procurar o jogo matchup com o D-Brooks, tá ligado? Mas aí tem que ganhar o jogo também. Não é a gente meter o 40 pontos na cara do D-Brooks e perder o jogo, tá ligado? Ah, fé nação. Lake Nation, vamos voltar com tudo. Mas até então, destilar esse ódio aí pelos próximos dias. Ah, soltar, né? Tá certo, tem que desabafar, pô. Libera, libera. Desabafar. Indo pra próxima partida, tivemos o empate aí do Milwaukee Bucks com o Miami Heat. A lógica, mano. É, tipo assim, sabe esse 2-0 com o Bucks perdendo os dois jogos em casa, ia ficar complicado indo pra Miami. E, de novo, uma partida assim, eu tô cumprindo, o Yannis não voltou, não sei se foi uma decisão que, tipo, não falaram nada, tipo assim, não, grave, vai ficar fora um mês, só falaram tipo, não vai jogar hoje. Sim, sim. Eu acho que era pra dar mais um dia de descanso e ver como é que o elenco do Bucks ia funcionar. Você falou até ontem, eu acho que foi em off até, mano. Tipo assim, pô, pra valer a pena tu descansar nesse jogo, tá ligado? Óbvio, aí você podia correr um ritmo de tomar um 2-0, mas você tava em casa, tá ligado? Você tem um time completo, um coletivo muito bom, peças muito boas, tá ligado? Então você, pô, dá pra ganhar um jogo sem o Yannis, tá ligado? Não, e isso prova como um elenco do Bucks enfrentando, tipo, o titular do Miami, que tá sem o Tyler Hill aqui, que fraturou a mão, vai ficar fora em torno aí de um mês, seis semanas. Mas não é uma coisa que o Bucks, gente. É, entende. Então assim, mano, o time do Bucks, mesmo sem a sua principal estrela, pô, baixa de frente com o Hit, entendeu? Baixa, baixa, mano. Eu acho que baixa de frente com a maioria dos times aqui, tá ligado? Mesmo se você pegar um Boston, pra onde for ser o Yannis, que eu acho que não vai acontecer, vai, 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 vai. Mas, cara, mesmo com o Boston, é um match-up interessantíssimo, tá ligado? É porque, mano, a gente subestima muito o Joe Hodley, tá ligado? Não a gente, que a gente sempre fala bem dele aqui. Sim. Mas, mano, a Liga, no geral, a mídia, tanto que os jogadores da Liga botaram o Joe Hodley como o jogador mais subestimado naquela pesquisa que saiu, que a gente falou do Triang ontem também. Então, mano, o Joe Hodley, ele é muito bom mesmo, mano. Eu acho que ele craque demais, demais, demais. O Chris Middleton é aquilo, mano. Cada vez mais consistente. E quando ele tá jogando bem, ele vai ser craque também, mano. Claro. O Big 3 do My Up Bucks é muito bom, mano. O Joe Hodley, Chris Middleton e o Yannis. Um tiro e o Yannis na situação, você tem jogadores muito bons, tá ligado? Sim. Os dois que eu acabei de falar. Vai diluir esses pontos entre outros jogadores, né? Exato, tá ligado? Então, vai jogar bem, mano. O Bucks é um coletivo foda, foda. Ah, mano, eu concordo com o Long. Ele sempre fala o Joe Hodley, pra mim, elite da armação. É um cara que, de novo, não vai te entregar 30 pontos por noite, mas, mano, vai dar a vida na defesa, vai meter as bolinhas de 3 dele, vai marcar o melhor adversário ali do outro lado. Então, só por isso, ó. 16 pontos de diferença aí na vitória do Bucks, 138 a 122. Sete jogadores tiveram mais de 13 pontos na partida. Ó, Chris Middleton, 16. Bobby Portis, 13. 15 rebotes. Brick Lopes, 25. Ray Sonnellen, 16. Joe Holiday com duplo-duplo também, 24 pontos. 11 assistências. Joe Ingalls, 17 pontos. Patrick Connerton, 22 pontos. Então, tu vê assim, mano, os cara tem munição, os cara tem... Sabe pontuar. Sim, mano, é exatamente. E sabe pontuar. Não é um time que só tem... Tem vários jogadores que não tem um grande destaque, nome bizarro, mas eles sabem o que eles precisam fazer pra ganhar. E o time sabe como fazer isso funcionar, tá ligado? De novo, pra gente tirar a peça principal do time, mesmo o Yannis, você tem todo um estilo de ataque e defesa montado para o Yannis, pra ele se sobressair nesse time. Só que mesmo tempo você tem um técnico que sabe entender que se perder esse cara, eu tenho que jogar, irmão. Eu não posso ficar contando com esse cara o resto da minha vida. Porque se ele se machucar, e aí? Se ele sai do Bucks em algum momento, tá ligado? Eu tenho que continuar ganhando, mano. E o Bulldog Rose sai e faz isso muito bem, soube entender isso muito bem, tá ligado? Foi tipo... É isso, mano. O coletivo do Bucks é muito bom, tem peças muito boas, todo mundo sabe o que tem que fazer. Ninguém tem briguinho de ego, de pontinha, de nada, tá ligado? Eles querem ganhar, mano. Tá ligado? Eles querem ganhar. E reforçando, time que teve a melhor campanha não só do Leste, mas da NBA inteira. Então, mano, óbvio que tem que ter um certo medo dos caras, time que já foi campeão há dois anos atrás. Sim. Então, assim, mano, de olho no Bucks, mano, pra mim, tipo, todo ano é potencial final de conferência ali, não me assustaria se esse ano eles competissem na final de novo. Também não, mano, também não. Acho que talvez se for nas conferências Bucks e Celtics, não tem como, e finalzinho com o Bucks vai ser pica. Mas vai perder pro Denver, em verdade. Pra vocês verem que a gente tá tirando o Philadelphia pra nada. Ah, pô. Ele tem treta com o Embiid, só porque ele é time Yook. E com o Harden de bobeira também, que eu sou o rei do Harden, porque eu me odeio porque eu sou o rei do Harden, tá ligado? Pô, eu gosto do Embiid, rapaziada. Eu não gosto do Harden, não, mas eu gosto do Embiid. Galera, ó, só os números do Hitch aqui, rapidinho. Duncan Robinson, 14 pontos. Jimmy Butler, 25. Adebayo, 18 pontos. 5 rebotes, muito abaixo. Max Struz, 4. Gabe Vincent, 16. E o banco aí, o maior destaque, foram, ó, Victor Oladipo com 15 pontos e Caleb Mornin com 15 pontos. É suprindo aí também a ausência do Tyler Hill, então vieram os caras do banco pra compensar. É, o Hitch também não jogou mal, não, tá ligado? O jogador, o jogador, o jogador não foi bem, tanto que o jogo foi 122, 138, um placar muito extenso, tá ligado? Tu vê que ninguém realmente marcou muito, no caso, nesse jogo, mas, pô, o Jim Butler fez o que tinha que fazer. Adebayo, mais uma vez que a gente tem que falar aqui, que vem abaixo do que a gente esperava, tá ligado? Ah, mano, todo ano isso, mano. Todo ano. A gente falou do jogador mais superestimado. Mano, acho que o Adebayo tem que ser botado nessa lista, tá ligado? Porque, pô, mano, eu acho que a minha visão dele era pra ser um negócio, mano, um all-star absurdo, pô. Não, sabe o que é o que é? Mano, ele é tipo titular a seleção americana. É? Não tem como, mano. Tá ligado, mano. E ele tem o potencial, ele é um cara que, mano, pode ser um cara de triplo-duplo, tá ligado? Tem um estilo de jogador de triplo-duplo, igual o Yoke, não igual, obviamente, mas não sei o certo nível, tá ligado? Só que, mano, não sei o que acontece com ele, não sei se é o estilo do time, que não ajuda, o ex-conso. Acho que ele é meio peidão mesmo, mano. Sei lá. Mas, mano, a gente não vê ele aparecendo nos jogos grandes, tá ligado? Pode ser que não chegue no jogo 13 aqui agora, aumenta 40 pontos e destrua. Mas, mano, a minha visão da Adebayo caiu muito. Ele é um jogador, pra mim, hoje em dia, bom. Sim, sim. Tá ligado? Overall, 86. É, 86, 85, 85, mano, tá ligado? Porra. A gente mede pelo 2K. É, isso, tem combo. Mas, enfim, ele é um bom pivô, tá ligado? É, é, é. Eu acho que é isso, né, mano? E os dois partidos em Miami, dependendo, se o Antetokounmpo voltar, acho que dá pra fazer um 3-1. É. Vamos ver. A gente vai trazer os palpites pra vocês aí. Aguarda. E, pra fechar a noite, dormiu tranquilinho. Mano, relaxado. Não estava, até a final do churro não estava, não. Teve 3-0 do Flamengo. Nossa, foi o 2-0. Mandou o gol do Pedro Maralho, fez gols, estético de São Paulo e, gente, o Flamengo voltou, tá? Aguardem que o Flamengo voltou. Pois eu sou emocionado. É, mas o Flamengo é isso, mano. O Flamengo voltou. E o maior da NBA, né? Denver Nuggets. 122, 113 pontos em Beowulfs. Mano, confesso que eu acho que fiquei cagado. Ah, finalzinho. Então, chegamos nos 6, 7 minutos, mano. Falei, meu Deus. Como é que tá sendo um ponto de diferença, mano? E Anthony Edwards, pô, jogando absurdo aí, mais de 40 pontos. Chegou, tá ligado? Os melhores também. Se o Jamal Murray não estivesse no modo bolha dele, o Minnesota talvez teria... Jamal Murray precisa de alguém metendo 40 pontos do outro lado, pra ele fazer também. É isso, mano. Eu já entendi como é que é, tá ligado? Tem que ter alguém, tem que ser um shoring watch também, que faça 40 pontos pra ele falar, não, vou fazer também. É que é isso que ele precisa, pô. Mas, mano, a parada é essa, que a gente falou quando o primeiro jogo, tá ligado? O que ia ser interessante ver nessa série que poderia fazer o Minnesota ganhar? A marcação em cima do Wilkitt, tá ligado? Com o Rudy Gobert e o Carlton Towns. Eles não fizeram só isso com os dois, mas fizeram com o time inteiro. Tanto que eu acho que no final do jogo, tinham mais de 5 jogadores em quadra com 5 faltas ou mais, tá ligado? Isso nos dois times. Então, foi um jogo extremamente físico, uma marcação muito forte, tá ligado? Tipo, do lado do Minnesota, o Denver um pouco menos, tá ligado? Mas o Minnesota tentando marcar, mano, de uma maneira muito agressiva, tá ligado? Pra tirar o Yooks do jogo mesmo. Tanto que, pô, o Cat ficou pendurado. Ele estourou de falta? Não, ficou com 5. Não, o Cat ficou pendurado com 5, o Gobert estourou, se eu não me engano, e o Yooks também ficou com 5 pendurado, tá ligado? De falta. Então, dos dois lados também, tava muito agressivo no jogo. E isso, a um certo momento, começou a tirar o Denver do jogo. Foi quando o Minnesota começou a crescer, o Anthony Adams também foi espetacular, tá ligado? Não, o Anthony Adams, por exemplo, ele teve, nessa temporada agora, 24 pontos de média. Tipo, de novo, pra mim, um cara que já tem 20 pontos de média na NBA, eu já acho 20 pontos um absurdo, entendeu? Porque em qualquer outra liga no mundo, o maluco seria, tipo, super estila. Seria o Seixinha, tá ligado? Então, pô, mano, ele também, ele é marra. Ele é marra, gosta do jogo, não abaixa a cabeça pra ninguém, feita os caras grandes. E, pô, esse é mais um tipo de partida que mostra o potencial dele, que, assim, por mais que tenha perdido, mostra que é um cara que, assim, você pode... Pode contar. É, em momentos que, pô, o bagulho apertou, ele vai querer chegar junto e chamar a responsabilidade. Só que o Denver é, pô, número um do Oeste O coletivo é muito, chama muito mais Muito mais Tristeza, né, Pedro Antônio É doce que ele tá lá, né Tristeza, podia ter outro time Mas ele é franchise player aí Não sei se ele também tem um probleminha de Me parece um certo ego ali Parece um cara que não Um pouco Eu acho que ele não gosta do Cats, por exemplo Eu acho que eles não se dão bem, mano Eu acho que eles não se dão bem, né, que sei lá Mas tudo bem, a gente já viu o Shaq e Kobe não se dando bem Como falavam na época, e é um triste Pô, mas não dá pra comparar Não, não, não dá pra comparar, óbvio Tipo assim, que você não fala não se dar bem Não gostar do outro cara, não sei se você não vai conseguir ganhar, tá ligado Cara, aproveitando, falando do Cats Soft Não tem como ter um center Que tipo, Alstad, etc Chegar também a fazer 10 pontos Tá parecendo a Anthony Davis, pô Ah, mas tava enfrentando o Jokic O Jokic não é time, não é marcação Ele não é um marcador elite aqui, a gente sempre fala isso também É o ponto que eu sempre critico nele, ele não é um Embi, pô, pra conseguir anular o Cats nesse nível E também, não foi só o próprio Jokic, né mano Era um Gordon, um cara que marca, tipo, quando ele quer marcar aí, marca bem Então ajudou nessa marcação E, mano, do Minnesota que tu falou aqui O Gobert teve mais pontos que o Cash, mano Bizarro Bizarro 19 pontos pro Gobert, mano Um especialista em defesa Não dá, mano, não dá, tá ligado Peraí E aí, pô, a gente viu no jogo Não, foi no primeiro jogo Não, eu ouvi tudo Não, eu ouvi Acho que foi no segundo Não lembro agora A gente tava vendo uns lances aqui do Gobert, lembra? Que ele errou umas 3 bolas na cara Controu o KC Controu o KC, isso, playing Caraca, ele foi pra dunk, mano De ponte aérea E aí ele me errou dunk de ponte aérea, mano Mal com 2,17 Pô, não dá, mano Não dá, não dá Bem, que eu com meus 1,70 Eu fico muito puto com isso, tá ligado? Então vocês não podem errar dunk assim, mano Pô, pelo amor de Deus, mano Quando você marca o Yotes E consegue trair um pouco do jogo Um pouco só Porque ele teve 27 pontos 9 rebotes, 9 assistências Padrão pro homem, né? Sim Mas aí você, mano Liberando o tipo do Dá espaço pros outros jogadores, mano O John Murray é isso Ele gosta de aparecer Fez 40 pontos 3 rebotes, 5 assistências O Aaron Gordon 12 pontos 10 rebotes, 3 assistências Michael Porter Jr 16 pontos, 6 rebotes Teu tio vindo do banco aí também Jeff Green Uncle Green 12 pontos É um cara pior Que vem do banco ajuda muito O Bruce Brown Mais uma vez 6 pontos 3 rebotes, 5 assistências 2 roubos de bola Stats Stats Tuffer, né? Fazendo tudo O Brown, 2 pontinhos Mas acabou, mano Nossa rotação tá sendo limitada Pra 8 homens Isso me preocupa Porque realmente Nosso banco não é tão extenso assim Mas temos boas peças Pra conseguir fazer alguma coisa A gente tem o Thomas Bryant Que é um pivô que eu gosto no banco Caso precise de uma força No garrafão Mas nem apareceu nos playoffs Nem apareceu Por enquanto O Thomas Bryant O Vasco Kanka O Red Jackson O John Jordan Red Jackson, mano É um cara que assim Eu falei Como é que tá sendo utilizado? Poderia jogar mais O Zeke Nash também não jogou Então a gente tem algumas peças De um banco que podem entrar ainda Mas o Mike Malone Ele tem um plano E eu confio no meu técnico Eu confio Enfim, nessa série aí Eu tô zero preocupado Sinceramente Não vejo o Minnesota Arrumando nada E é isso Pra quarta-feira Hoje temos mais três Belíssimos jogos Assim, tá mais pra dois Porque o primeiro jogo Acho que vai ser mais uma porradinha Entendeu? Às oito e meia, rapaziada É o terceiro jogo Entre Brooklyn Nets E Philadelphia 76ers Em Nova York É, Canop Pode aguardar Que amanhã A gente já vai te entregar A vassoura aqui É, mano É mais fácil você Vira Harry Potter Vai de vassoura pra casa É isso Pega tua Nimbus E vai pra casa Passar as férias Colônia de férias de Hogwarts É, exatamente E, cara Isso aqui que me pegou Porque, assim São dois jogos na Califórnia E vai ter conflito de horário Às onze horas De Golden State Sacramento Em São Francisco E onze e meia Tem Clippers e Suns Lá em Los Angeles Então, tipo assim Se tu tiver a oportunidade De botar em duas telas Pode ficar confuso ali Porque, porra Vai ser dois jogaços É, mas um vai estar no intervalo Tu assiste o outro Um vai estar no intervalo Tu assiste o outro Se um tá mais chato Tu foca no outro É isso Dá pra tentar Dá pra querer E palpites O que tu acha hoje? E dois jogadores, mano São de Golden State Sacramento Mano Golden State, mano Não é possível Que Golden State Vai perder um jogo em casa, mano Tipo, de bobeira Com um time saudável Completo, mano Quer dizer Tirando o Demongui, né Que a suspensão foi pouca Suspensão foi pouca Mano, um jogo, irmão Ah, não dá Falaram que o Sabones Mini fratura Nem sei qual foi É, pode ser faturado O externo do Tocs Alguma coisa assim Mano, doideira, tá Pô, mano Um jogo absurdo da NBA Pelo amor de Deus, mano Pô, e o cara É reincidente Acho que foi uma página Até Basquete na V, mano Que postou o vídeo, mano Com uma sequência deles Fazendo um monte de merda, mano Tem chute no saco Do Steven Adams Tem uma treta dele Com o Kevin Durant Quando o Jô Estava no mesmo time No banco Tu lembra dessa época? Era isso, mano Lembra Que era tipo Final do jogo Foi um bagulho de defesa Não, foi o final do jogo Contra o Clippers Teve prorrogação Mano, o Draymond Green Sai driblando que nem um animal De um lado para o outro para a quadra E o Durant pedindo a bola Aí os caras chegam no banco, mano Treta Falaram que isso aí Foi um dos motivos Que fez o KD sair É, imagino também Fora, mano Incontável Ele já quase cegou O Durant O Lebron O Harden O Jokic Olha o histórico Do Draymond Green Foram os trades, mano É, por baixo Pô, teve um Não sei se já assistiram, rapaziada Foi quando no YouTube É É Balls of Balls Alguma coisa assim É um programa do Kevin Hart Ah, tô ligado Dentro da banheira É, numa banheirazinha Ele vai fazer um Com o Draymond Green, tá ligado Mano, aí chega assim Para cuidar do Draymond Green Como é que eles vão se cumprimentar assim, mano Aí, don't keep in the night Não chuta meu saco, mano Que eles ficam o tempo inteiro O programa inteiro assim, pô Tá ligado Mano, não tem como Mas acho que Ser um Draymond Green É capaz até deles conseguirem Ter mais cabeça, tá ligado Para ganhar o jogo, mano E eu acho que o Curry, mano Vai vir mordido Olha quem As grandes estrelas, mano Eles não tem como Eles vão ficar mordidos Com essas paradas, tá ligado Mas o Draymond Green Extremamente importante Taticamente Defensivamente O trabalho sujo também Porque é o jogo Do ano do Golden State Se abrir 3x0, acabou, mano 3x0 não tem volta Não tem volta Então, assim É hoje Nenhum time Vira o 3x0 Até o ano O próximo custo Hoje Nenhum time vai ser o 3x0 E, mano Começando agora Como vai ser o Golden State Que vai virar o 3x0 Eu acho muito difícil Improvável demais E mais, demais Mas que fica com o Golden State Hoje um joguinho Acho que já fica 2x1 Mas depois Alguém vai ter que fazer Uns 40, 50 pontos hoje, tá? O Curry vai ter que vir Acho que o Curry vai ter que Papo reto E os Splash Brothers Vão ter que aparecer É Os nossos Splash Brothers Que a gente conhece Tanto fala bem Vão ter que aparecer, mano Até o terceiro Splash Brother Que é o Jordan Poole Jordan Poole também Tem que andar a cara Não dá E Suns e Clippers Em Los Angeles Pô, eu vou Eu vou com o menor De Los Angeles mesmo De novo Vai ter um tadadão, né? É, mano Eu quero pressionar O O Phoenix Suns Ao mesmo tempo Não quero que o Clippers Vença Mas tipo, eu tenho que escolher um lado Se puder ficar Se o jogo 7 Com o Suns passando É o teu cenário ideal Não Com o Clippers passando Com o Clippers Tu não quer que o Clippers vença, porra Pô, mas não quero que o Suns também não Ah, porra Pô, eu prefiro ter Pô, é porque é foda O que tu prefere? Na segunda rodada Lebron e Lakers Contra o Clippers do Kawhi Westbrook Tem toda aquela Ah, não Enquanto o fã de basquete Eu prefiro Pô, Lakers e Clippers Óbvio, tá ligado? Ou Duran contra Lebron Porque, mano São duas séries É capaz dos dois se machucarem E não jogarem juntos Pô, é Bate na maneira Então, rapaziada Phoenix Suns Clippers Palpite O meu Eu tô torcendo pro menor de Los Angeles Pra dar esse 2 a 1 E dar um susto Aí pro Phoenix Manter o rival Isso não tem sentido Se eu só for uma igreja Eu ia querer que o Vasco acabe Eu quero que o Vasco acabe Se puder, mano O Vasco pra mim pode acabar Eu não quero nem enfrentar o Vasco Mas a gente vai concordar que, pô Tendo o Lakers e Clippers Debaixo da mesma arena É foda É foda A batalha de LA O bagulho vai Vai esquentar Kawhi e Lebron Cada um de um lado ali Por mais que Se fosse Suns também Teria Duran e Lebron Mas é E a batalha de ali Que a gente não viu há muito tempo, né, mano Que a gente queria ter visto já Há maior tempão E que não rolou Tem que rolar alguma hora, tá ligado Mas ao mesmo tempo é isso Ver Lebron contra QG É ser genial Mas, mano Eu fico com o Suns Eu vou ficar com o Suns, mano Quando ele vai votar com o Suns Acho que o Suns vai ganhar Aquele tipo de série Que, mano Tudo é possível Porque, tipo São dois times excelentes Realmente Tu viu os caras dando a vida O Westbrook voltou a ser Um nível alto Jogando bem, tá ligado Voltou a ser Porque aquele Westbrook Do OKC No ano de MVP dele Não vai ser Não vai ser Mas tá jogando bem, mano Tá jogando bem Tá marcando muito bem Muito melhor do que tava no Lakers Tá ligado Meu Deus do céu Mas é questão de técnico, mano Técnico, equilíbrio do time Pessoal também Como é que técnico Também não fala Que o Tyloo Ele viaja também De vez em quando Mas, enfim Mano, acho que Da Suns É o que tu falou É uma série muito aberta Talvez uma série Que eu não esperar Até eu esperar que fosse ser aberta Porque realmente são bons Might-ups ali, tá ligado Mas sabe que o Suns Fosse distoar Algum outro Fosse distoar, tá ligado Eu não vejo menos de seis jogos, mano Menos de seis Torcendo pra sete Deixa os caras se matar Até o final Também Mas vem cansado E tem que pegar aí O Memphis Tá, meu Memphis Tá maluco Mas é isso, meu rapaziadinho Tomara que vocês tenham gostado do episódio Comenta aí Compartilha Curte Manda pra todo mundo Fala aí O Mike tá viajando Tô falando um monte de besteira E o Mike mandaram bem Acertaram a porta da porra toda Falando em acertar Acertamos o técnico do ano também Mike Brown O Mike Brown Ô, o Mike Ele deitou menos sacramento Pô, não tem como, mano Tipo, sacramento Terceira melhor campanha no Oeste Assim, do nada De um ano pro outro Entendeu? Com o time aí, pô Dando trabalho, você sabe Pro Golden State Mas é isso, meus queridos Segundo aqui também Lângua de ponto oficial Os mais bravos das cenas As tambas mais lindas do basquete O Allen Averson Michael Jordan Kobe Bryant Tem Kevin Garnett Tem Stephen Curry Tem todo mundo Você vai achar a peça do Pô, maluco que tu se amarra lá Com certeza Vai combinar contigo Tu vai olhar, bate o olho Vai, mano Quero essa aqui Não tem como Tá aqui na descrição E galera Deixa o like Faz a inscrição Tamo crescendo todo dia Cada vez mais Graças a vocês A gente faz esse conteúdo Pra entregar aqui Pra comunidade do basquete A gente botar Nosso esporte Cada vez mais evidência Então, contamos com vocês Então, pô Só dá esse clique E aguardem que tem Muito mais vídeos Dos playoffs vindo aí Além de, né De seguir a gente Nas redes sociais No Instagram Twitter E TikTok Demorou? É isso Aquele abraço Bebam água Aquele Tamo junto Valeu Valeu Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto